Bom dia, bom dia, povo de Deus. Como vocês estão? Estamos aqui para mais um dia compartilhado a Palavra de Deus. E é mais um dia para convidarmos o Espírito Santo a se fazer presente. Então, neste momento, convide ele dizendo, bom dia, Espírito Santo. És bem-vindo para mais esse dia. És bem-vindo na minha vida, na minha casa, na minha família, e aonde quer que eu for, me guia, me conduza e me direcione, conforme a vontade de Deus para a minha vida. Bom dia, Espírito Santo. Bom, a mensagem que Deus ministrou no meu coração nesta manhã se encontra em Isaías, capítulo 30, no verso 15, que diz assim. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. O que Deus ministrou no meu coração para falar acerca desse versículo é sobre escolhas. Aqui diz, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor, mas vocês não quiseram, vocês não escolheram. A gente tem a mania de falar, ah, porque você tem que fazer isso, você deve fazer aquilo, mas a grande questão é que você escolhe. A gente tem a mania de falar, ah, você tem que ler a Bíblia, você que é cristão, você tem que ler a Bíblia. Você tem que orar, você tem que fazer isso, mas é uma escolha. Sabe, eu escolher ler a Bíblia é porque eu estou escolhendo me aproximar mais de Deus, conhecer mais a Deus. Sabe, me aprofundar mais a Deus. Eu escolher orar é eu escolher ter ali um momento, eu e Deus, um momento para conversar com Deus. Um momento, então entenda que a sua vida com Deus ela é uma escolha. É uma escolha de que se você quer viver uma vida fria, uma vida na mornidão, uma vida de rotina, uma vida se contentando com as poucas coisas, ou se você quer viver uma vida de intimidade, profundidade com Deus. Sabe, a vida ela é feita de escolhas. Assim como aquelas duas irmãs, Maria e Marta, que como Jesus foi até a casa delas, uma das irmãs só ficava ali adorando a Jesus e sentada ali aos pés dele, prestando atenção nas suas histórias e ali dando atenção a ele, enquanto a outra irmã estava preocupada com os afazeres de casa e correndo para fazer comida e para limpar e para fazer. E ela para e fala, Jesus, peça que minha irmã venha me ajudar. Aí Jesus vira para ela e fala, não, não se preocupe. Ela escolheu a melhor parte. E antes de entrar aqui para gravar essa mensagem, eu estava falando com Deus, né? Eu falei, Senhor, nos ajude a escolher a melhor parte. Nos ajude a escolher aquilo que nos aproxima de Ti. Nos ajude a escolher a Tua presença, a Tua graça, a Tua aprovação. Nos ajude a viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Nos ajude, Senhor, a fazer escolhas acertadas. Escolhas baseadas na Tua palavra. É isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos buscar viver uma vida de escolhas acertadas. Quais as escolhas que você tem feito na sua vida? Quais os rumos que você tem tomado? Para onde esses rumos e esses caminhos te levam? Esses caminhos te levam para mais perto de Deus ou para mais longe de Deus? Sabe, tem algumas escolhas que a gente precisa fazer, que às vezes a gente acha que não tem nada a ver. Que às vezes a gente acha que é normal. Hoje é visto como normal. Um exemplo é, se eu quero adorar ao mundo ou se eu quero adorar a Deus. Qual a nossa escolha em relação a isso? Eu escolho adorar a Deus. Mas muitas vezes a gente adora o mundo sem saber. Como que a gente adora o mundo? Seguindo os padrões do mundo. Ah, mas não tem nada a ver. Eu sou cristão, mas eu escuto música secular. Seu coração está dividido. Você está em parte adorando ao mundo, seguindo ao mundo e em parte seguindo a Deus. E não é isso que Deus quer. Deus não nos quer por metade. Deus não nos quer com o coração dividido. Ele nos quer por completo. Outra situação. Ah, eu sou cristão, mas eu vou nas festas do mundo. Não é isso o que Deus quer. Deus não nos quer com o pé lá fora e o pé dentro da igreja. Deus nos quer por completo. Mas isso são escolhas. Escolhas. Eu não posso virar para você e falar, olha, você está errado. Você não sei o que. Você tem que seguir o caminho de Deus. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer aquilo. Se você não escolher, não vai adiantar. É como os nossos pais, antes de eu ter um verdadeiro relacionamento com Cristo. Minha mãe sempre fala, Milena, vai da Bíblia. Milena, você tem que orar. Milena, levanta a mão. Milena, fecha o olho. Milena, vai para a igreja. Milena, vai para o culto de jovens. Milena, você precisa ter uma vida com Deus. E enquanto eu não escolhi, eu não vivi as plenas maravilhas do Senhor. Eu não vivi a plena graça de Deus e a plena vontade. Então, se você não escolher, não tem quem te faça viver. Se você não escolher viver uma vida de intimidade com Deus, você não vai viver isso. Se você não escolher viver uma vida 100% voltada para Deus, você não vai viver isso. Então, o que Deus ministrou ao meu coração é escolhas. Que escolhas temos feito? Para onde essas escolhas têm nos levado? Essas escolhas têm nos aproximado de Deus ou têm nos afastado de Deus? Uma coisa eu posso te dizer que a melhor escolha que você pode fazer na sua vida é seguir a Jesus. Porque tudo que você precisa, você encontra nele. Tudo que você é, pode ser, pode se tornar, você encontra nele. Então, não há nenhum outro lugar, nenhum outro caminho que você vai se sentir completo. Porque se você escolher seguir o caminho do mundo, você vai estar rodeado de pessoas, rodeado de bens, rodeado de coisas, rodeado de falsas alegrias, mas você vai sempre se sentir vazio. Você vai sempre se sentir incompleto. Sempre vai ficar faltando um pedaço dentro de você. Mas se hoje você escolher seguir os caminhos do Senhor, se hoje você escolher aceitar o Senhor como seu único e suficiente Salvador, e seguir a palavra dEle, e seguir a vontade boa, perfeita e agradável dEle, e seguir aquilo que Ele diz ao seu respeito, você nunca mais vai se sentir vazio. Você nunca mais vai se sentir pela metade. Você nunca mais vai se sentir completo, porque a presença do Senhor, ela nos completa. A presença do Senhor, ela nos preenche. A graça dEle nos basta. Quando nós escolhemos seguir os caminhos do Senhor, nós não precisamos de nada, além da graça dEle. A graça dEle nos é suficiente. A graça dEle é tudo o que precisamos, é tudo o que temos, e é por tudo o que precisamos buscar, é a graça de Deus, é a vontade de Deus, é a palavra de Deus. Então, assim como aquela irmã que decidiu ficar ali adorando a Jesus, escutando ali, ficando aos pés dEle, adorando a Ele, com Ele, escolha fazer escolhas acertadas. escolha seguir a Jesus, escolha a melhor parte, e a melhor parte é se render aos pés de Jesus, a melhor parte é adorar a Jesus, a melhor parte, é como diz essa palavra aqui, no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Escolha isso. Na quietude e na confiança está o seu vigor, escolha isso. Nós também podemos escolher o nosso destino final, para onde iremos, céu ou inferno. Para onde iremos, isso depende das escolhas que faremos enquanto estivermos aqui, dos caminhos que tomaremos enquanto estivermos aqui. Se você escolherá o mundo, a palavra de Deus declara o seu destino. Mas se você escolherá Deus e seguir os seus caminhos, seguir a sua palavra em sua totalidade, sua integralidade, seguir a palavra como ela realmente é, tanto as partes boas de prosperidade, de graça, de bênção, mas como as partes de correção, o seu destino é o céu. O seu destino é junto ao seu Pai, passar com Ele ali, louvando e engrandecendo o seu nome por toda a eternidade, assim como os anjos, os arcângios e os anciãos. Então escolha hoje a melhor parte. E a melhor parte é o Senhor. Escolha viver uma vida que agrade ao Senhor. Escolha viver uma vida que te aproxime mais da eternidade, que te aproxime mais do seu lar que é o céu. Escolha um destino. Escolha fazer as coisas que te aproximem mais de Deus. Escolha a melhor parte. Escolha a Deus. Escolha a Cristo. Escolha a salvação. Momento de prazer nenhum se compara à eternidade. Então não perca a sua eternidade por momentos de prazer. Não perca a sua eternidade por momentos de fama, de reconhecimento, por momentos de luxúria. Não perca a sua salvação, a sua eternidade por coisas momentâneas. Escolha hoje o caminho que te aproxima de Deus. Escolha hoje o caminho que vai te levar ao seu destino, ao seu lar, que vai te levar de volta para casa. Escolha hoje o caminho da melhor parte. E esse caminho é Jesus. E esse caminho implica em seguir a palavra de Deus. E esse caminho implica em seguir e em viver uma vida que agrade a Deus. Faça hoje escolhas acertadas. E pense que escolhas eu preciso fazer. E uma escolha implica em você abrir mão de uma coisa para seguir a outra. E pense hoje, reflita, olhando para você, para a sua vida, para aquilo que você tem feito, da forma que você tem vivido, do que eu preciso abrir mão e que novas escolhas eu preciso fazer. E essas novas escolhas, para onde elas me levarão? Para perto ou para longe de Deus? Para perto da eternidade ou para perto do mundo? Para perto da salvação ou para perto do pecado? Para perto da imoralidade? Para perto das coisas terrenas, das coisas deste mundo, das coisas que não agradam a Deus? Pense hoje nas escolhas que você precisa tomar. Nas decisões que você precisa fazer. E para onde essas escolhas e decisões vão te levar? Ah, se você tiver que escolher hoje, escolha a melhor parte. E a melhor parte é o Senhor. A melhor parte é servir a Cristo. A melhor parte é escolher a boa e a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Escolha hoje a melhor parte. Escolha fazer escolhas acertadas. E como minha mãe bem diz sempre, toda escolha tem a sua consequência. E quando a gente faz escolhas acertadas, as consequências são boas. As consequências, quando a gente faz escolhas de acordo com a vontade de Deus, são escolhas boas. São consequências boas. São consequências que nos vão levar para perto de Deus. que vão nos trazer frutos e retornos. Então, escolha hoje. Fazer escolhas acertadas. Escolhas baseadas na palavra de Deus. Escolhas que te aproximam de Deus. Essa foi a mensagem que Deus me ministrou ao meu coração. Que você tenha um excelente dia. Que Deus te abençoe. Te guite, direcione aonde quer que você for. Grande beijo e até amanhã.